E esse aqui é mais caro do que o motivo, são claros que eu estou agora com esse aqui. Vocês não conhecem? Vai de 50, o outro era bem, vai ter que entender o outro mesmo. E esse aqui é mais caro do que o motivo, são claros e não conhecem. É não, cartelinho. Não acredito, né? Não. Não acredito. Meu Deus do céu! Meu Deus! Meu Deus! Socorro! Socorro! Oi! Meu do céu! Socorro! 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 Deus do céu, Deus do céu, Deus do céu.